Olá meus amores, acorda aí porque o Megan Taylor está chegando Trazendo pra você uma receitinha de um bolo americano de canela com nozes Tá dando água na boca, então bora lá começar E se é Megan Taylor, tem que ter segredinho O primeiro segredo dessa receita é importante que você tosta essas nozes Pra dar um sabor muito mais gostoso Então basta levar no forno 3 a 5 minutinhos Fica de olho, não queremos queimar Aí é só esperar esfriar e transferir a metade das nozes para uma vasilha Porque estaremos fazendo o recheio desse bolo Você escutou certo? Esse bolo já sai recheado Galerinha, açúcar mascado e canela Não podia ser melhor, pois não? Mais uma dica muito especial que deixamos aqui Antes de terminarmos de misturar essa delícia Esse recheio de canela com nozes Será quebra completamente as pedrinhas de açúcar Esse açúcar tem que estar esfriado Porque senão, no momento que você assar o seu bolo Ele vai virar pedras de açúcar Ao invés de um recheio super fofo Depois de misturado, deixa no cantinho Porque chegou a hora de peneirar a farinha Segredinho número 2 Não vamos estar utilizando Fermento em pó não Olha só, estaremos nesse bolo Utilizando o bicarbonato de sódio Juntamente com uma pitadinha de sal Peneirando essa farinha Você vai estar separando o glúteo da mesma Fazendo com que o seu bolo fique mais fofinho Depois de pronto, reserva também no cantinho Porque vamos agora estar misturando Todos os ingredientes líquidos Manteiga e açúcar É considerado ingrediente líquido No mundo dos confeiteiros Aqui dos Estados Unidos Então bata bem direitinho Mais ou menos por 5 minutinhos Queremos que a mesma fique bem cremosa Galera, presta bastante atenção Na textura dessa manteiga É importante que o açúcar Esteja completamente dissolvido na mesma Agora é só adicionar os ovos 6 serão o necessário Mas se puder Bata 2 de cada vez Assim vai ajudar com que o seu creme Fica muito mais homogêneo Agora vem cá e me responde uma perguntinha Você já assinou no canal? Não? O que está esperando? Aperte já este botãozinho aí na sua tela Porque vem mais outro segredinho aí chegando Para ajudar que este bolo fique super úmido Fofinho, delicioso Vamos adicionar o sour cream Mas você pode substituir tanto pelo iogurte natural Como por natas Um outro ingrediente super importante É o extrato de vanilha Que vai dar aquele sabor, aquele toque mágico Agora mistura tudo direitinho Porque para finalizar estaremos colocando a farinha de frigo Lembra que a gente já separou o glúteo da mesma, né? Então na hora de misturar na batedeira Coloca na velocidade mais baixa possível E não mistura muito não À medida que você vai olhando E a farinha vai sumindo nessa massa Você já desliga a batedeira E termina de misturar com a mão É importante que seja bem delicado Para não ativar o glúteo Assim o seu bolo vai ficar fofinho Então numa forma furada Já untada Vamos colocar a metade dessa massa Não esquecendo do recheio É claro, gente Esse bolo americano de canela Com nozes já vai sair recheado Mas para isso Primeiro temos que terminar De colocar o restante da massa por cima Aí basta levar para assar O forno na temperatura que estarei deixando Aqui embaixo na descrição desse vídeo Gente, essa casa está com cheirinho De quero mais Mas aguenta aí Porque se tem Megan Taylor Tem que ter decoração Vamos estar te ensinando Como fazer duas coberturas Fizemos as duas Mas prefiro que você faça somente uma Então fica aqui a tua escolha Cobertura número 1 O famoso cake glaze americano Feito com leite, vanila e açúcar de confeiteiro Mas é lógico Se a Megan Taylor tem que ter segredinho Estaremos te ensinando como deixar Essa cobertura bem branquinha Basta colocar corante branco Uma vez que os três ingredientes já estejam misturados Vamos peneirar o açúcar de confeiteiro Para que não deixe nenhuma pelotinha Aí basta misturar o ingrediente líquido Com o ingrediente seco E misturar completamente Até que o mesmo vire uma calda grossa Neste momento Basta colocar por cima do seu bolo E deixar secar E aí? Está preparado para prender a calda número 2? A de caramelo com nozes Gente, a minha é predileta Uma delícia Pasta manteiga Açúcar mascavo Um pouquinho de água E leva já para o fogo Fogo médio Mexendo sempre sem parar Até que o mesmo vire uma calda bem cremosa Olha essa espuma que linda Neste momento estaremos colocando o ingrediente secreto Um pouquinho de creme de leite ou chantilly Você escolhe Isso vai ajudar com que a nossa calda Fique sempre cremosa Sem açucarar Depois de mexer e formar aquela delícia Vamos estar adicionando as nossas nozes tostadas É importante que esteja tostada Para dar aquele sabor todo especial Voltando a mexer novamente Até que a mesma forme Uma calda bem rala Mais consistente Agora é simples Basta colocar em cima do bolo Como já fizemos a cobertura número 1 Estaremos colocando por cima da cobertura número 1 Mas lembra Você vai escolher uma das duas coberturas Para fazer para o seu bolo Olha só o pedaço desse bolo americano De canela com nozes Que já saiu do forno recheado Tá dando água na boca Hey Mas peraí né Não vai se distrair Não esqueça de deixar o seu like Deixa sua curtida aí Porque chegou a hora de provar essa delícia E aí Quer um pedacinho? Quer? Então quem tá esperando? Vai já pra cozinha fazer o seu Porque este é meu Até a próxima See you next time